Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, gente, mais um vlog de produção, utilizando aqui os meus cones abertos, né? Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, tô trabalhando aqui somente com os cones que eu tenho aberto, né? Tô usando barroco, claro, que também tenho alguns abertos e alguns fechados, mas eu tô dando prioridade pros meus barbantes. Que já estão abertos pra não ter que ficar abrindo, né? E tá aproveitando aqui os meus barbantes abertos. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o peso, medida e valor também que eu vendo, tá? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra tá me ajudando aqui na divulgação. E se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve também, deixa um comentário aqui pra tá apoiando o vídeo, tá? Se você assistiu o vídeo e não gostou, gente, pode deixar o dislike, só não saia desse vídeo sem avaliar. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Pode deixar o dislike. O importante é você tá avaliando aqui o vídeo, tá bom? E aqui, ó, quero falar pra vocês da rifa, né? Ainda tá disponível aqui. Tem bastante número, gente. Então, se você gosta do meu trabalho, né? Quer me apoiar aí, quer me ajudar de alguma forma, compra um número que você vai tá me ajudando. E eu vou tá deixando o número do meu WhatsApp, gente, aqui na descrição pra vocês, tá? É só vocês me chamar, porque aí vocês escolhem o número aqui. Então, bora lá pro nosso vídeo de hoje. Eu vou tá abrindo aqui a peça e falando todos os pesos e as medidas. E no final do vídeo eu vou falar o valor que eu vendo esse jogo aqui, tá bom? Gente do céu! Eu acho que eu nunca fiz essa combinação de marrom com amarelo. Ficou lindo, lindo, lindo. Quem assistiu o vídeo, eu mostrando as minhas sobras de barbante, viu que eu tinha esse miolinho aqui já pronto. Então, eu aproveitei ele e passei aqui o meu raio de sol pra fazer a florzinha e o verde gramado pra dar os detalhes de flores, tá? Então, esses miolinhos aqui, ó, já tava pronto. E aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a videoaula dessa florzinha, tá, gente? Caso vocês queiram fazer, mas aqui nessa peça vocês podem tá utilizando qualquer flor que tenha oito pétalas, tá? Esse aqui é o modelo maité, né? Que esse é o modelo maité com flores. Muito fácil, muito rápido, muito simples e simplesmente maravilhoso. Essa combinação, eu estou apaixonando... Gente, a cor real dele é esse, do marrom, tá? Porque é difícil pegar a cor real dele. Mas a cor real dele é esse marrom. O amarelo aqui, ele tá meio claro, ele é um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver se eu consigo pegar o amarelo real. Ali, ó, quase dessa cor aqui. Então, ele é bem bonito, gente. Mostra bem de pertinho aqui pra vocês verem. Olha só, bem lindo, bem lindo mesmo. Aqui eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no marrom. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no amarelo da base, tá? Pra completar a base. Então, são onze carreiras de base. E essa aqui que eu faço todinha de pontos fechados, já faz parte do meu pico. O meu pico, ele tem uma carreira de pontos fechados, uma de argolinha. Essa aqui do leque e a última do leque com picô. Então, são uma, duas, três, quatro carreiras pra fazer o meu bico, gente. Eu vou tá deixando o link da videoaula... Nossa, olha isso, gente. Que perfeição maravilhoso. Vou tá deixando o link, gente, da videoaula desse tapete aqui na descrição. Hoje eu trouxe pra vocês mais um jogo de banheiro, gente. Se eu não me engano, esse é o nono jogo de banheiro, tá? Eu quase tô completando aí os dez jogos de banheiro, né? Eu acho que já tá quase aí completando... Não, gente, esse é o décimo. Esse é o décimo jogo de banheiro. Eu fiz o nono sem flor, que foi aquele maité sem flor. Já tava errando aqui, tá vendo, gente? Então, esse é o décimo jogo, gente. Consegui fazer aí dez jogos de banheiro. Teve só um que não foi o maité com flores, que foi o maité sem flores. E o outro que foi o da Janine. Só esses dois que não foram desse modelo. Porque esse modelo é muito, muito, muito fácil. Rápido. E olha isso, gente. Ele fica maravilhoso. Nos próximos vídeos, gente, eu quero tá fazendo uma meta comigo mesmo. O mesmo dia tá fazendo dez jogos de cozinha. E vai depender aí, né? Maité com flor, maité sem flor. Retangular também. Qualquer modelo, gente. O importante é eu ter dez jogos de cozinha. Ele é mais demorado pra fazer do que o jogo de banheiro, né? Então, assim, não sei com quanto tempo que eu vou conseguir fazer. Porque eu tenho que mesclar eles aí, né? Os jogos de cozinha com os outros modelos. Parzinhos de tapete, panos de prato, panos de boneca. Então, mas aí eu vou trazendo todos os vídeos pra vocês. Então, vamos lá, gente. Eu gastei aqui, esse miolinho, ó. Eu gastei quatro gramas nos três. Nos três miolinhos, quatro gramas. De barroco, já contando com o amarelo, o raio de sol e o verde, nas três flores, eu gastei vinte e duas gramas. Pra fazer as seis carreiras no marrom, eu gastei sessenta e nove gramas. No amarelo, pra fazer toda essa parte aqui, eu gastei cento e oitenta e oito gramas de barbante. Pra tá fazendo toda essa parte no amarelo. O total de barbante que eu gastei foi duzentos e setenta e cinco. Gente, eu não tenho mais as cores, tá? Desse marrom, eu não sei se é marrom café, eu não sei se é só café, eu não lembro mais. Mas é um marrom, ó, esse marrom bem lindo, 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 gente. E o amarelo é o amarelo ouro da Eco Brasil. Todos são numeração seis, tanto os marrocos quanto os barbantes são da numeração seis. Ele ficou medindo, gente, ó, de comprimento. Eu meço daqui, ó, eu tiro esse picô. Eu começo a medir daqui até aqui, tá? Não conto com esse picô. Ele ficou medindo sessenta e um de comprimento por quarenta e três de largura. Um excelente tamanho, ó, se vocês quiserem tá tirando o print, né? Olha isso, gente, simplesmente maravilhoso. Agora eu vou pegar aqui a capa da tampa do vaso pra vocês verem. Olha só isso aqui, gente, que perfeição. Eu dei um nozinho aqui, mas esses meus nozinhos nunca saem bonitinhos, tá vendo? Tá, parece que desmanchando. Olha só, coloquei as pérolas. Pra tá fazendo toda essa redinha aqui, gente, eu gastei trinta e três gramas de barbante. Ó, vou descer aqui pra tá mostrando pra vocês. Ó, ficou o tamanho certinho. Fica caidinho aqui esse barradinho, ó. Bem lindão mesmo. Olha isso aqui, gente, que perfeição. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aqui na capa da tampa do vaso, como sempre, eu utilizo só duas flores, tá? Pra fazer essas duas flores, eu não pesei esse marronzinho aqui do meio. Tá vendo que esse marronzinho, ele é mais desbotado, ele não é tão bonito quanto esse aqui, ó. É um marronzinho mais desbotadinho, mais feinho. Esse outro aqui é perfeito. Pra fazer essas duas flores, eu gastei dezenove gramas, tá? Contando já com o miolinho. O miolinho, o raio de sol e o gramado. Dezenove gramas. Daí, eu passei seis carreiras no marrom. Gastei cinquenta e quatro gramas pra fazer essas seis carreiras. No amarelo, eu gastei cento e sessenta e duas gramas de barbante. Eu fiz cinco carreiras pra base, mais o bico. Quatro carreiras de bico. Gastei cento e sessenta e duas gramas de amarelo. A redinha, eu já falei pra vocês, né? Foi trinta e três gramas de barbante. Então, gente, eu gastei um total de duzentos e sessenta e oito gramas de barbante. Pra tá fazendo essa peça todinha. Ficou medindo cinquenta e três centímetros de comprimento por quarenta e cinco centímetros de largura. Coloquei aqui pra vocês verem como que fica, gente. Olha isso. Que lindo! Eu vou tá vendendo esse jogo completinho com essas três peças no valor de cento e trinta reais, tá? Olha isso, gente. Perfeição demais, né? Olha essas cores. Eu abri aqui a porta pra vocês verem, mas não é a cor real que está aparecendo pra vocês. Esse amarelo, ele é bem mais bonito. Aqui no vídeo, ele tá aparecendo um pouquinho mais claro pra vocês. Mas ele é bem mais escuro do que tá aparecendo aqui no vídeo. Ele é um amarelo bem bonito. Não é aquele amarelo da cor de mostarda, tá? Porque eu tenho uma ali que ele é igualzinho ao amarelo mostarda. Esse aqui é mais bonito. É um tom de amarelo bem bonito. Não pega, né? A cor real pra vocês verem. Então, mas foi isso, gente. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostou, não esquece de deixar aquele joinha aqui pra mim, né? De deixar... Se você não gostou, deixa o deslike também. Importante a sua participação aqui do vídeo, né? Deixar aí o que você achou, o que você não achou. Queria que pegasse, gente, a cor real dele. Mas não pega de jeito nenhum. Mas é isso, gente. Me segue lá no Instagram pra vocês estarem vendo todas as novidades que eu faço. Com fotos, reels, valores de venda, tá bom? Me segue por lá. Tem todos os meus crochés que eu faço por lá. E também tem as coisas da loja aqui, ó. Tanto brinquedo, como bijuterias, piercing, colares. Olha isso aí, ó. Tem bastante coisa. E é isso. Então, já me segue por lá pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!